Olá! Gestão sustentável. Decreto assinado pelo presidente Lula altera a gestão do centro de bionegócios da Amazônia. A lei garante mais autonomia e permite melhor aproveitamento econômico e social da biodiversidade amazônica de forma sustentável. A expectativa é que os investimentos públicos passem de 47 milhões de reais. Parceria internacional. Exportadores brasileiros vão ter uma linha de financiamento para vender produtos à Argentina. Os acordos foram assinados em reunião entre os presidentes Lula e Alberto Fernandes, no Palácio da Alvorada. Nós estamos dispostos a ajudar a Argentina e vencermos as questões técnicas que a economia existe. Os companheiros argentinos vão rediscutir a questão das garantias. E o Brasil vai discutir com os empresários brasileiros que exportam e com o Congresso Nacional Brasileiro para ver o que pode ser feito para a gente ajudar a encontrar uma solução. Investigação. A Polícia Federal apura a inserção de dados falsos de vacinação contra a Covid-19 nos sistemas do Ministério da Saúde. Hoje de manhã foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão e seis de prisão. Pelas redes sociais, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que o objetivo do grupo seria manter pautas ideológicas para sustentar o discurso voltado aos nossos ataques à vacinação contra a Covid-19. E o ponto gov de hoje fica por aqui. Sigam com a gente nas redes sociais.